Canon X1 de freestyle Vai lá rapazinho Arrebenta meu grande amigo Ano X1 de freestyle Vai lá rapazinho Ae! Se não passar o próximo piloto Eu to é Ceboli Ae! Se não passar o próximo piloto No outro NºC Ae! 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 Tá horroca! Ae! O que é isso? 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 O que é isso?